O pregador Jefferson Araújo, ele rasga o verbo, ele diz que adventistas estão tentando trazer o mundo para dentro da igreja e isso é inaceitável. Presta bem atenção porque já estamos no fim do tempo. Fica no vídeo até o final, olha só. Dietrich Bonhoeffer, que é um teólogo luterano, que foi preso na Alemanha por defender as convicções da sua fé, foi preso pelo regime nazista, disse o seguinte. Se você quer conhecer o nível de moralidade na sua nação, veja o que ela está produzindo para as suas crianças. E quando eu olho para o Brasil eu tenho a impressão que esse país está entregue aos demônios. E a palavra que Paulo utiliza aqui poderia ainda ser traduzida da seguinte maneira. Timóteo, você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos furiosos, selvagens, violentos ou demoníacos. É difícil, difícil. Ellen White chega a dizer que o grande tempo de angústia que está diante de nós, nem a mente mais fértil é capaz de imaginar o que nos reserva nos últimos dias. Porque a Bíblia vai dizer que será um tempo de angústia tal qual, você lembra, nunca houve, desde que houve na ação. Eu só clamo pela misericórdia de Deus. E quando eu vejo o apóstolo Paulo falando e expressando o assunto dessa maneira, eu acredito que foi proposital. Porque na primeira carta, precisa projetar aqui para frente para o pessoal acompanhar, primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, eu vou lendo aqui até que a projeção seja feita, o texto diz assim, ora, 1 Timóteo 4, 1, o Espírito expressa, ou melhor, afirma expressamente, ou seja, de forma clara, categórica, que nos últimos tempos, de novo, é o título da nossa mensagem de hoje, os últimos dias, os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de quê? Demônios. Então, não foi por acaso que Paulo escolheu a palavra demônios ali. Paulo quis dizer que haverá, nos últimos tempos, uma apostasia tão grande na igreja, que é uma apostasia demoníaca. E eu não tenho outra palavra para descrever para vocês o que nós vemos acontecer aqui nesse país hoje. Porque o que estão tentando fazer é trazer sodomia para dentro da igreja. É tentando semear na igreja pecados que a Bíblia considera como abominação no meio do povo do Senhor. E diferente do que muitos pensam, inclusive, de que a marca característica da igreja no tempo do fim seria uma igreja vigorosa, triunfante, uma igreja vitoriosa, e esse tempo vai chegar, vai chegar. Mas antes disso acontecer, a Bíblia diz que a grande marca da igreja no tempo do fim era a passagem por uma profunda apostasia. Apostasia. E quando eu falo, presta atenção, de apostasia na igreja, eu não quero dizer que a apostasia vai ser da igreja. São duas coisas diferentes. Você entende? A igreja não apostatará. Porque a igreja é de Deus, foi levantada por Deus, é guiada por Deus, e será conduzida por Deus até o triunfo em nome do Senhor Jesus. E há uma profecia clara que nos diz que embora ela esteja prestes a cair, em nome de Jesus ela não cairá. Então, quando eu falo de apostasia, não é da igreja, é na igreja. Na igreja. E é isso que Paulo está advertindo. E aí ele continua o seu diagnóstico, agora no versículo 2, veja aí comigo, ele vai traçar algumas características da nossa geração, ao dizer, pois os homens serão o quê? Egoístas. Não há característica melhor para descrever essa geração. Porque ontem nós vimos Jean-Jacques Rousseau, aqui no tema, dizendo que o homem nasce bom, que a natureza do homem é boa, que o ser humano é intrinsecamente bom, que a sociedade corrompe o ser humano, mas a natureza do ser humano é boa. Agora, de acordo com a Bíblia, não. Paulo vai de maneira clara dizer que os homens serão egoístas. E eu ainda diria a você que a tradução poderia ser feita da seguinte maneira. Os homens são egoístas, porque o egoísmo é a marca da natureza humana. Veja um bebê quando nasce. Você não precisa ensinar ele a dizer meu. Porque o egoísmo é o germem que corre dentro do nosso DNA. Mas eu não tenho tempo de analisar todos os pecados que Paulo cita ali. Então a gente vai escolher três. Por que três? Porque eu acredito que quando Paulo traça o diagnóstico da nossa geração, quando ele chega para Timóteo e diz, Timóteo, entenda, nos últimos dias, os tempos serão demoníacos, porque os homens serão. Ele traça a lista agora. Eu acredito que Paulo identificou aquele que é o problema central da geração que você vive. E é um problema na área do amor. Mas, irmão Jefferson, a gente leu o texto e eu não vi nem a palavra amor aparecer ali. Verdade. E para isso a gente precisa recorrer ao idioma original. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? E dentre os pecados, a lista que Paulo traça ali, há três palavras que são as palavras filarguros, filedonos e filautós. Presta atenção. Filautós, filarguros e filedonos. As três palavras surgem da mesma raiz. Filo. E filo no grego significa, sabe o quê? Amor. Só que na tradução a gente perdeu um pouquinho do sentido disso. Então vamos lá. A primeira palavra que Paulo escreveu aí no texto é a palavra filautós, que está traduzida na sua Bíblia como egoístas. Mas no idioma original, se fizéssemos uma tradução literal, a tradução seria a seguinte, amantes de si mesmos. Tudo bem, irmão Jefferson, mas qual que é o problema de eu ser amante de mim mesmo? Jesus diz que eu devo ter amor próprio, não diz? Ele diz que eu devo me amar até em primeiro lugar para amar o próximo, como eu amo a mim mesmo. Mas não é desse amor que Paulo está falando aí. Paulo está falando de um amor narcisista. Um amor autocentrado. Um amor egoísta, egocêntrico. É aquela pessoa que não tem compaixão. Aquela pessoa que não tem empatia. Que não se importa com o próximo. Que é capaz de se olhar no espelho e cantar o hino, quão grande és tu. É para essa pessoa que Paulo está escrevendo. Amantes de si mesmos. Há um comentarista bíblico, que falando sobre esse texto, Eu acho fenomenal esse parágrafo aqui. É digno de ser gravado e registrado num lugar especial nas nossas casas. No universo a Deus. Pessoas e coisas. Nós devemos adorar a Deus. Amar as pessoas. E usar as coisas. Mas, se começamos adorando a nós mesmos, acabaremos ignorando Deus, amando as coisas e usando as pessoas. Não merece um uau. Não é? Fenomenal esse texto. Essa é a sua geração. Amantes de si mesmos. Então, filautós, amantes de si mesmos. Filarguros foi traduzido na sua Bíblia como avarentos. Mas, no idioma original, numa tradução literal, poderíamos dizer amantes da prata. Amantes do dinheiro. É o povo que cultua mamon. É o povo que ama o dinheiro. Faz tudo por dinheiro. Estuda por dinheiro. Faz faculdade por dinheiro. Trabalha por dinheiro. Tudo visando o dinheiro. O dinheiro é o Deus da vida dessas pessoas. É o mundo capitalista opressor que você vive. E não pense você que nessa luta entre comunismo e capitalismo, que o capitalismo hoje praticado no mundo é um capitalismo ético. Não. Não sei se você sabia, mas um dos grandes expoentes da visão capitalista. Sabe quem foram? Protestantes. Um deles, Calvino. Só que o capitalismo, quando surgiu, ele tinha uma ética, que era uma ética protestante. Mas a partir de Adam Smith, que é o autor do livro A Riqueza das Nações, ele criou uma visão totalmente egoísta do capital. Onde ele diz que o mercado seria regulado, sabe pelo quê? Por algo que todo ser humano tem. E que isso que todo ser humano tem demandaria a justiça do mercado. Sabe o quê que é? O egoísmo. Ele diz que por causa do egoísmo, egoísmo, o mercado seria autorregulado. Vejam só a sociedade que você está vendo. Não é comunismo e nem capitalismo que vai salvar o mundo que você vive, irmãos. É em nome de Jesus o cristianismo que tem a mensagem para salvar pessoas. É isso. E a outra palavra é filodonos, amantes dos prazeres. Essa foi traduzida de maneira literal na sua Bíblia. É o povo hedonista. O povo que crê que a vida gira em torno do prazer. Eu vivo para ter prazer. Eu só sou feliz se eu tiver prazer. E aí alguns vão deslocar o prazer para algumas áreas da vida que mais lhe agradam. Já citei várias delas aqui ontem. Alguns vão querer ter prazer lá e vão devotar a vida ao sexo. Outros ao dinheiro. Outros ao trabalho. Outros à política. E por aí vai. Prazer. Mas o ponto principal é o sexo. Sem dúvidas você vive numa geração que praticamente cultua o sexo. Tanto é que um autor católico, Peter Kraft, falando da nossa geração, vejam que interessante a afirmação dele aqui. Não podemos vencer a guerra cultural a menos que vençamos a guerra do sexo. Pois o sexo é de fato a religião da nossa cultura. Mas vamos lá. Então Paulo, quando ele afirma aqui, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos demoníacos. Por quê? Vou resumir em três aqui. Os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro e amantes dos prazeres. Ou seja, o que Paulo estava dizendo era, olha, a última geração terá um problema na área do amor. vão distorcer o conceito de amor. Eles amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, amarão os prazeres, vão desviar o conceito de amor. Uma confusão nessa área. O que Paulo estava fazendo nada mais era do que esmiuçar o que Jesus já havia dito no sermão profético de Mateus 24. Você vai lembrar. Onde ele disse assim, olha, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos o quê? Se esfriará. Jesus já havia dito que haveria uma corrupção, uma distorção do amor na geração que viveria nos últimos dias. Eu quero mostrar algumas evidências de como isso está acontecendo para vocês. Alguns exemplos. Igual sempre de trazer exemplos práticos aqui para a gente entender do que eu estou falando. Então, por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes já foi. O youtuber mais famoso do país. Hoje ele se dedica a uma outra área. Mas ele era o que tinha o maior canal no YouTube. Comediante. Um jovem que nasceu numa família sofrida, no Piauí. Fez um trabalho fenomenal nas redes sociais. Cresceu. Namorava, na época, Luísa Sonza. Eu acompanhei, inclusive, um pouco do trabalho, do namoro deles. Luísa Sonza, uma menina recatada. Muito bonita. Uma música belíssima. Ela cantava, por sinal. Músicas belíssimas. Mas com o passar do tempo, mudou a rota. Eles se casaram. Casamento pomposo. Bonito. Digno de nota. Não ficaram dois anos casados, infelizmente. A justificativa que ambos deram nas redes sociais. Abro aspas as palavras deles aqui para vocês. Estamos nos separando para a maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase. Acabando, sim, um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e nos admiramos muito e nos inspiramos um no outro a ponto de entender que, às vezes, a gente precisa parar. Ou seja, nós temos aqui um casal justificando a separação e detalhe. A glamourização do divórcio é uma marca da nossa geração. Isso é muito comum que eu acabei de ler aqui para vocês. os atores globais, os influenciadores digitais, sempre que se separam vêm nas redes sociais glamourizando o divórcio. E a justificativa que temos aqui é estamos nos separando por amor. Como se o amor fosse um caminho a ser seguido que justificasse a separação. Um outro exemplo aqui que eu trago a vocês e a Anitta ainda consegue me escandalizar às vezes. Ela ainda consegue. E aqui foi um dos escândalos para mim. A Anitta é uma defensora do relacionamento aberto. Não sei quantos sabem o que é isso. Relacionamento aberto é outra ideia que é hoje divulgada onde dizem eles que não há nenhum problema se você é casado e entre os cônjuges há uma combinação para você viver um relacionamento com outras pessoas. mesmo sendo casado. Ou seja, a Bíblia chama isso de quê? Do que a Bíblia chama isso? Relação fora do casamento. Como que é o nome? A dutéria. Mas eles chamam de relacionamento aberto. Isso é muito comum hoje entre famosos aí da nossa geração. Will Smith, Léo Lins. Há muitos aí que seguem relacionamento aberto. E a Anitta é uma dessas. E aí quando foi entrevistada sobre o seu ponto de vista desse tipo de relacionamento ela disse o seguinte Lealdade não tem nada a ver com traição. Lealdade tem a ver com consideração, com empatia. Com você fazer a pessoa se sentir bem, com você respeitar aquela pessoa e não ser abusivo. Se a pessoa fizer com que eu me sinta assim, eu não estou nem aí se ela transou com outra. Nem me conta. faz o que quiser e volta. Se eu continuar me sentindo amada, desejada, especial, não estou nem aí para o que a pessoa faz quando eu não estou presente. Você percebe, amigos? Parece que as pessoas estão enlouquecidas. O amor não significa absolutamente nada mais para as pessoas da sua geração. Foi esvaziado de significado. E é por isso que não é exagero quando Paulo diz que nos últimos dias sobrevirão tempos o quê? Demoníacos. Porque não há valor, não há ética, não há moral, não há princípios, não há nada. É a geração do Zygmunt Bauman, como dissemos aqui domingo à noite, a geração líquida, líquida, onde não há solidez para nada. E o amor é uma dessas coisas que está sendo diluído por ressignificações que na verdade não significa coisa nenhuma. Só que agora se segura aí na cadeira da igreja, no banco da igreja. Porque você vai se assombrar talvez com o que eu vou dizer. Tudo isso que eu disse só até agora, Paulo não está dirigindo ao mundo lá fora. O diagnóstico que Paulo faz, dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos demoníacos, porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, amantes dos prazeres, Paulo está falando sabe de quem? Da igreja. Irmão Jefferson, como assim? De onde você tira essa ideia? Vá comigo ao versículo 5 de 2 Timóteo. Capítulo 3, versículo 5. Vejam o que Paulo vai dizer aí. Tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também deles. Ou como dizem algumas versões, aí é para a gente fazer o quê? Fuja deles, diz Paulo. Forma de piedade. A palavra piedade no idioma original aqui é a palavra Eusebêa. E Eusebêa significa literalmente religiosidade. O que Paulo está dizendo é, olha, esse povo que amante de si mesmo, amante do dinheiro, amantes dos prazeres, terão uma casca de religião, um verniz de religião. Eles vão professar a Cristo, falar até de Cristo, dizer, Jesus, tu és tudo para mim, eu te amo, eu te adoro, vão com os lábios o adorar, mas o seu coração está o quê? Longe de mim. Amantes do dinheiro, amantes dos prazeres e amantes de si mesmos. Fuja deles, diz o apóstolo Paulo. Vamos a dois exemplos breves de condições do meio cristão. Para você ver como as pessoas na área do amor estão usando o argumento do amor para justificar coisas que biblicamente não dá. Aqui nós temos o exemplo de uma atriz famosa da Rede Globo, foi batizada em uma igreja evangélica. Perguntaram a ela se ela continuaria frequentando os carnavais e desfilando no carnaval do Rio de Janeiro. E ela não via problema nenhum mesmo batizada na igreja. A resposta que ela deu foi, claro que vou continuar desfilando, frequentando festas porque é o Cristo que a Bíblia ensina não tem nada contra isso. Foi isso que ela falou? É o Cristo o quê? Que eu acredito, não importa o que a Bíblia ensine. Minha preocupação é apenas em ser uma pessoa melhor. Agora vem o argumento, o amor de Deus não tem nada contra a gente ser feliz e curtir a vida. Deus dá risada de julgamentos. Ou seja, porque Deus é amor. Você é cristão? Desfila. Não tem problema nenhum. Deus é amor. Você vive na prática de coisas que Deus abomina? Deus é amor. Não tem problema nenhum. É a confusão do que significa amor no ponto de vista bíblico. Outro exemplo. Aqui está. Falei para vocês que eu falaria sobre esse povo hoje. É um povo que se autodenomina adventista subversivo. Tem defendido coisas, bandeiras que são contrárias à palavra de Deus. E aqui, se não me engano em 2020 ou 2021, eles publicaram uma nota na sua página parabenizando uma ex-cantora da nossa igreja porque resolveu nas redes sociais assumir uma opção sexual com a qual nós não concordamos por entender que a Bíblia não aprova essa opção. Amigos, abrindo parênteses aqui, eu não tenho nada a ver com a vida de cada pessoa. As pessoas são livres para escolher o que quiserem e fazer o que quiserem. Inclusive, eu poderia até desejar que essas pessoas fossem felizes, embora eu não creia que há felicidade fora dos propósitos de Deus. Então, o ponto aqui não é entrar nas particularidades das pessoas. A questão é que é analisar o que está sendo dito por pessoas que professam a fé em Cristo e na palavra de Deus. Então, vejam aqui pessoas que se dizem adventistas e a gente grande aqui por trás. Quero deixar aqui toda a minha admiração e carinho para a cantora X e para sua companheira Y. Parabéns pela coragem de se posicionarem e de viverem o mais sincero e puro amor em meio a este mundo de ódio, fanatismo, e preconceito. Deus seja louvado pela vida de vocês. Amor. Amor. Tudo por amor. Alguns, inclusive, hoje, mal entendendo o que era o amor de Jônatas e Davi, um amor abnegado, um amor altruísta, um amor bíblico, cristão, estão dizendo que o amor de Jônatas e Davi era um amor homossexual e que eles se amavam e eles tinham um relacionamento homossexual. Essa é a sua geração. que não entende o conceito bíblico de amor. Tem dificuldades de compreender o que significa amor e o que significa amar. Mas vamos seguir aqui. Então, Paulo traçou o diagnóstico e Paulo disse assim, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou demoníacos porque os homens serão amantes de si mesmos, amantes dos prazeres e amantes do dinheiro. Terão uma casca de religiosidade, fuja deles. aí agora Paulo vai fazer uma advertência. Cuidado com os falsos profetas porque eles querem semear essas ideias no meio da igreja. Onde está isso, irmão Jefferson? Vá comigo versículos 6 e 7 de 2 Timóteo capítulo 3. A gente só está lendo o capítulo e interpretando o texto. 2 Timóteo capítulo 3 versículos 6 e 7 ele diz pois entre estes estes quem? Me ajuda aí. Vamos ver se a gente está interpretando o texto. Estes quem? Hã? Os amantes de si mesmos, os amantes do dinheiro e os amantes dos prazeres que tem uma aparência de religiosidade dos quais a gente deve fazer o que? Dos quais a gente deve fazer o que? Fugir. Grava bem, eu esqueci de dizer. Essa pregação hoje você vai poder resumi-la em três verbos. O primeiro verbo é o que a gente tem que fazer dos falsos profetas deve fazer o que? Fugir. Grava. Mas vamos continuar, vamos ver a característica desse povo. Pois entre estes se encontra os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas. Sobrecarregadas de pecados que são levadas por todo tipo de desejos e que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Irmão, essa fala é machista. Pode parar aí. Machista. Que a Bíblia é um livro machista dizem alguns. Não, amigos. A Bíblia não é um livro machista. A Bíblia foi escrita em uma cultura machista. Mas a Bíblia é um dos livros mais antigos há em gerações cujas mulheres eram marginalizadas a valorizar a mulher. e eu tenho provas do que eu estou falando. Por exemplo, uma só para você saber. Na geração de Jesus onde as mulheres eram tidas de maneira marginal qual foi o primeiro grupo que viu a tumba vazia e foi dizer a um bando de homens covardes que Jesus havia ressuscitado? Qual foi o grupo? Mulheres. Mulheres. e temos outros exemplos aqui que poderíamos dar também. Então, a Bíblia não é um livro machista. Foi escrita em uma cultura machista. Cultura esta da época de Paulo cujas mulheres eram proibidas de estudar inclusive teologia. Não tinham capacidade de defender a sua própria fé. o homem também trabalhava fora de casa na maioria das vezes a mulher ficava por ali mesmo. Quando esses homens saíam estes falsos profetas se aproveitavam dessas mulheres que tinham duas características inexperiência intelectual e também imoralidade porque a Bíblia vai dizer ali no texto que elas eram levadas de um lado para o outro por toda sorte de que? Desejos. Então nós estamos pecados nós estamos falando aqui de um grupo de pessoas que naquela época era um grupo inexperiente imaturo que tinha desejos incontidos que eram levados de um lado para o outro que estavam sempre na igreja ouvindo ouvindo escutando mas nunca se converti de verdade eu não preciso ser profeta para saber que aqui provavelmente tem pessoas que já estão há anos na igreja que ou já ouviram centenas centenas acho que há muito mas dezenas de semanas de orações e ainda não renderam a sua vida aos pés do Senhor Jesus só lembrando que o link da mensagem completa está aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra tá bom e eu convido você a fazer parte desse canal aqui se inscrevendo deixa o teu gostei no vídeo para que o YouTube possa recomendar este vídeo para mais pessoas comenta e compartilha que Deus te abençoe que Deus te abençoe